E aí galera, eu sou Bapolino, eu sou mochilheiro da web. Salve onde eu estou hoje? Antônio Merico, 884, sabe na frente de onde? Portal das Portas. Por que eu estou te mostrando esse lugar hoje? Porque nesse caso você já precisa de porta, canela, porta frisarda, porta padrão, colonial, qualquer tipo de porta. Os caras têm uma loja de um amigo meu chamado Marcelo. Então quando você precisar de qualquer coisa, é só vir falar com ele. Vamos dar uma olhadinha na loja? O legal da loja é que ela fica bem próximo do quartel, aqui em São Vicente. Então ela é fácil de achar, você já imagina que tem porta pra dedal, uma mais bonita que a outra. Vários modelos, tem porta de correr, porta frisarda, porta padrão, tem janela de alumínio. janela de madeira, os caras trabalham com tudo aqui. Desde fechadura, até aqueles frisinhos que às vezes da tua porta lá caiu e você não repôs. Então aqui você acha. Vamos dar mais um zoomzinho pela loja. O que eu falei, olha, passamento pra porta, tua porta tá caindo, né, tu não comprou. Olha aí, olha, aqui eles têm tudo pra loja. E o mais legal que é o seguinte, eles aceitam pagamento de dinheiro, eles aceitam pagamento pelo conto do carro. Então, qualquer forma de pagamento, no cartão, se vocês precisando, é só dar um pulinho aqui. Eu sou o Mofeu Lima, seu mochilano da web. Curtiu, gostou? Faz como sempre fez, compartilha.